Bola aqui, meu velho, que agora desse jeito, que não fica desse jeito Eu recebi uma notícia de você, meu velho, que agora, meu amor Mulher, não fica não assim, não, que não fica não assim, no que amor e desse jeito, amor Recebi uma notícia aqui agora de você, que você pensou ainda e lá na cama, meu amor Que mulher está em briga, que não briga na mulher, que não briga desse jeito E eu quero seu amor, do amor, tô aqui, amor, é que agora que eu não sei dizer assim Eu estou desse jeito, que você apaixonou, que não sou nem desse jeito A paixão da minha vida, apaixão do meu amor, que agora eu não sei E eu quero aqui, meu bem, quero meu bem, quero meu bem Tchau!